E aí, beleza pessoal? Aqui é o PortogamereBR e hoje estamos jogando aqui um joguinho free to play da Steam, que é um FPS, Dirt Bomb, né, que é multiplayer, no estilo de vários jogos que nós temos aí, né, COD, BF, é bem nesse estilo, é um tiro em primeira pessoa. Nós temos aqui, nesse jogo, diversos personagens, né, nós estamos aqui com três classes, cada classe tem diversos outros personagens, só que você tem que pagar pra poder ter, aqui no caso é 50 mil desse dinheiro aqui, eu acho que tu consegue no jogo, ou 16 reais e 99 centavos pra você ir liberando, né, então eu acho que aqui, tipo, tá liberado pra mim pegar com dinheiro, mas acho que esse aqui não, não dá também, mas por enquanto não dá, porque eu tenho 13 mil, porque eu digo 50, tá, então vamos procurar aqui, vamos dar play, vou dar kick join pra ir em qualquer servidor, ok, eu gosto mais, não gosto, gosto mais de Team Deathmatch, mas vamos pegar qualquer um aí pra ver o que que dá. acho que é um joguinho bem legal, se não me engano, ele pega a carte Steam, depois até vou ver ali, deixo nos comentários, ok, bora, acho que ele não achou, e a gente vem aqui pra escolher um servidor, vamos ver aqui, o que que a gente tem, ping bom, nós vamos pegar com bastante player aqui, ó, ping não tá tão ruim, 149 não é ruim, ruim é a partir de 180, acho que não fica bom, tem gente que gosta de jogar de 200 pra cima, que gosta de jogar de 200 pra cima, que joga até 200, né, passou de 200, não joga mais, isso vai depender também dos outros jogadores, que muitas vezes tu entra, tá bom, mas o ping tá alto, mas é porque tem uma soma dos outros jogadores, aí já tivemos um avião passando, e ainda estou na tela de load, e eu vou tirar esses caras falando assim que possível, porque eu não quero ninguém falando, no meu gameplay, vamos entrar no jogo, eu escolhi essa aqui, e vamos entrar, a Garcia, vai só dar, äh, deploy, embora, Tick D aqui, lock", geht, esse cara aqui, ok, Vambora, entra ai João. Como é que eu entro mesmo a partida? Eu me esqueci. Liv é Lock-in. Vambora. Vou estar dando uns cortezinhos eu acho. Porque tá complicado de entrar aqui. Eles não entraram aqui nesse lobby eu acho. Ok, vamo lá. Cadê todo mundo ai? Tá. Olha só, já podemos ver que o gráfico é bem show. Vamo ver a jogabilidade tá bem interessante. Não tem. Ah cara, tava de sniper velho. Vamo lá, tá no aquecimento. Agora a cor vai começar. Tá, defender o ponto. Os pontos. Ok. Ok, tem que defender todos os pontos ali que estão demarcados. Vamo se inclinar um pouquinho pra frente. E vamo lá. Já to cabreiro. Vamo lá defender os pontos lá. Aqui quatro temos a granada. Vamo jogar uma granada ali. Vamo jogar uma granada ali. Ah haha. Os caras meio que estão querendo sair por ali. Vamo aqui por trás. Vê se não vem aqui. Não. Acho que eles estão tudo querendo sair por ali mesmo. Cadê? Vá, eu não vi esse cara velho. Vamo, 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 vamo. Sai fora. Toma. Matei e morri. Muito show. Olha só essa arma aqui. Não, não sou eu. Um outro ficou parado lá. Deitado aqui. Acho que dá pra salvar os colegas. Vamos lá. Pistola. Essa arma. Acho que vai dar pra ir trocando de arma. Conforme você. Ah não. De novo. O cara é invisível, cara. Isso. Não. Não. Bom, já que eu matei a primeira morte, tu demora pra voltar. Já a partir das outras, demora um pouco menos. Porque tu vai... Onde é que eu vou por aqui? Porque como tu já... Se tu matou também, né? Tu mata um personagem lá. Tu vai adquirindo pontos. Eu acho que tu vai demorando menos pra voltar. Mas tu morre mais seguido. Ah, é. Ah, é. Ah, droga. É bem dinâmico esse modo aqui. Olha, já demorou um tempo mais ali. Acho que uns 5 segundos pra eu poder voltar. Então a outra foi direto. Ah, vai mudando o lugar de respawn também. Porque eu acho que vai depender... Porque eu acho que vai depender... Vai depender... Ah, droga. Acho que vai depender do ponto que eu tenho que, né? Que tá... Dependendo do ponto. Acho que a minha granada explode de alguém. Vai depender do ponto que eu tenho que defender, né? Cadê meu? Vambora. Não tem granada. Droga, só morro, velho. Droga, só morro, velho. De novo. Eu vou tentar passar outro gameplay depois, só que de outro modo. Pra ver como é que é. Esse aqui a gente vê. Vamos pegar. Cadê a granada? Não tem granada. Não. Estranho, né? Não ter a granada, mas acho que é assim mesmo. Ah! Aonde? Ah! O cara lá em cima. Deixa eu ver. A gente não tem ali... O quanto tu... O quanto tu mata. Né? Mas temos ali os pontos, né? Que são na realidade a quantidade de pontos das pessoas... Os pontos que você fez, né? Não é a quantidade de pessoas que você matou. Claro que matar pessoas te dá pontos. Mas... A conquista dos objetivos que você tem, né? Como proteger o portão. Ele é... Ele te dá pontos também. Morre, João. Cara! Sai daí, seu camper! É aquele cara que tá lá de sniper. Agora eu vou ir ali cuidar daquele cara. Dar uns tiros nele ali. Vamos ver. Se eu achar não, já mudou o objetivo. Então a gente vem respawnar em outro local aqui. Por onde? Vamos seguir esse aqui. Sai da frente. Sai da frente. Como é? Tu... É de aço, João. Tá ligado? Tem um cara aqui, ó. Acho que eu não te vi. O que é essa, frato? Toma. Preciso de vida, né? Começando a pegar o jeito. Ah, trouxa. Dá tempo dele me atirar tomando tiro. Isso é problema. Olha só. Vou confirmar mesmo que o cara tá morto. Vamos lá de novo. Eles estão vindo tudo por aqui. Não tenho... Cara, eu só tenho uma vez essas... Headshot. Ali. Traço toda pela porta ali, ó. Agora foram três segundos. Vamos passar por aqui. Lá. Tem um cara por trás aqui. Cadê esse cara? Ah... Não vi. Acho que o cara tá invisível ali. Ah, vem. Alguém me ajudou. Não sei quem, mas... Tá complicado, tch. Tá complicado. Cadê esse cara? Olha meu. Cadê isso? Tem um cara por trás, pelo lado, pelo outro. Não sei como é que escolhe a arma. Acho que a arma vai pelo nível, né? Carreguei aqui. Agora sim. Aqui tá sof역ada. An podendo ocupar isso. Opa! Nesse mesmo, vamos lá. Enfim! Temos uma arma. Fico em alguém. Ah... Nes elo. Opa... Até que estou jogando bem, né, para a primeira vez que estou jogando a full mesmo, porque eu só joguei uma partidinha, meia boca, acabou muito rápido, então, morre, morre, acabou destruído, bom, vou tentar pegar outro, vou tentar, vou tentar pegar o, cala a boca, moleque, vou tentar pegar outro, outro modo de, ver se tem algum outro modo e trazer para vocês, já já eu volto, agora sim pessoal, a gente já entrou no objetivo mesmo, vamos dar deploy aqui, 15 segundos eu entrei errado no outro, eu entrei no mesmo, né, e eu, não sei, cara, de novo, attackers, defenders, será que, independente de ser objetivo, ou, aquele outro explorer, sei lá, sei lá, como é que se fala, aquela bagaça, é a mesma coisa, não, objetivo ali, vamos ver, olha isso, cara, não, aqui não, Preciso de munição, olha, de munição de vidro, olha isso, ah, tem um tanque ali, cara, tem que destruir aquele tanque, eu acho, o objetivo é destruir o tanque, ou não, legal, vai, vai, matei, não, uma calzinha andando, ai meu, me ajuda, o cara agonizando, o cara agonizando, vamos, não, vou tentar aqui de novo, agora não tem mais granadas, acho que eu peguei, deixa eu peguei munição, olha aí, cara, o cara por trás, sai daí, João, vou tentar fazer a volta pro outro lado, vamos ver o que a gente consegue aqui, olha, dá pra pular por aqui, cadê, olha ali, cara, engenheiro maldito, olha aí, me reviveram só pra morrer de novo, tô lá em último, tá, aqui já tem que entrar ali, já, toma, morre, o que diabo? sai daí? ah, eu levei só, levei um, levei dois dessa vez, como é rápido de colocar aquelas coisas ali, já se monta, bom pessoal, voltamos aqui, vamos lá, o negócio é defender ali os pontos, vamos seguir com o pessoal, pra gente não se perder aqui, enfrentar sozinho, né, a granada, morre, morre, confinamento, ai ai, toma, revive, 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 todo mundo morreu, acho, estou desarmando a bomba, armaram a bomba ali, vamos lá, tenta atirar aquela bomba lá, não sei quanto tempo fica, cadê esse cara aqui? cadê cara? o que é isso? está atirando pelas costas, não tem mais um ah ah ah, você tem que me tirar no cara ah ah que demora, jo ah 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 acho que tinha confirmado, cara, chegou melhor Vamos ir por aqui, quero ver se eu tenho um item. Não tem apoio nisso não. Vamos aqui, vou pegar eles de costas. Como é que eu não vi aquilo, cara? Tô bem, não tô mal não, foi terceira colocação. Vamos ver se eu libero alguma arma, né? Passando de nível, tô no nível 2. Deixa eu botar uma facana mais rápido. Ok. Cadê eles? Wtf? O cara fica na frente, meu. Sai nele. Olha que loucura o moleque, ele tá se mexendo. Aí, uma granadinha, isso aqui é boa. Tá indo pela ponte. Tá indo pela ponte? Aqui então. Já. Não sei, achei que tinha pegado alguém, mas sempre dá XP quando a gente joga a granada. Eu acho, quando dá dano em alguém. Vamos pela ponte? Então. Vamos pela ponte. Isso aqui, o cara é aqui perto da minha cidade. Não sei se é passo fundo. Sei lá, você tá enganado com o sotaque. Morre, cara. Toma. Aí, mas levei um. Só sei que levei um. Ah não, era outro que eu tava observando. Um voltou ainda na granada. Demora pra voltar. Ah, os troços botaram bem na porta ali. Gigi. O que ganhou foi deles? Foi deles? Eles dominaram ali, eu acho. Vamos ver. Perdeu. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham jogado. Esse jogo é bem legal. Tem na Steam aí. Gratuito. Bem da hora mesmo. Curti bastante. E eu acho, se não me engano, tem cartas de Steam. Tá beleza? Então, falou. Cartas de Steam, né? Porque dá pra tirar um dinheirinho aí. Se tu não quiser. Ou quiser fazer aqueles esquemas com a carta lá. Se gostou, dá um favorito aí. Dá um like, né? Se gostou mais ainda, dá um favorito. E compartilha nas redes sociais. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Tem outros vídeos no canal aí pra vocês verem também. Valeu, falou e até mais. Fui. Tchau.